Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje, Copa do Mundo de 2018, ao unirmos forças, somos capazes de transformar o nosso bairro, a nossa cidade e a sociedade em que vivemos. Por meio da campanha Faço Parte, milhares de pessoas, entre elas crianças, jovens e idosos, são amparados e encontram nos projetos sociais uma forma de vida mais digna e mais humana. Com a sua contribuição para Faço Parte, você ajuda a construir um mundo melhor. Ligue e ajude-nos nessa obra de amor. Seja um doador da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Paulo, o que falta para um país tão carente de ainda, na minha opinião, maior reflexão, uma eleição chegando por agora, a Copa do Mundo vai ter a capacidade, por que não, dessa frase que acabei de dizer, se juntos somos mais fortes e tudo mais. Futebol deixou de ser aquele elemento que lá nos anos 60 era utilizado, inclusive pela própria ditadura militar, para poder fazer esse senso de nacionalismo. A gente perdeu um pouco disso, assim, estamos mais diversos hoje. Acho que foi o Fidel, inclusive, não me recordo, o Emerson comentou sobre a questão do Tite, que já disse que não foi e nem vai voltar, caso o Brasil seja campeão, por exemplo, Brasília, não teremos aquelas imagens como do Vampeta descendo ali a rampa, né, dando cambalhota e tudo mais. Eu acho que isso é muito legal. E nessa parte, os méritos vão para ele de novo, infelizmente, vamos falar do Tite. Mas isso não mostra falta desses atores tão protagonistas agora de um senso político maior, assim? Ah, mas os jogadores, Jairo, eles não têm esse engajamento, né? Primeiro que muitos deles, ou a maioria absoluta, estão fora há muito tempo. E independem a vida deles, com todo respeito a todos eles, independem da situação política e econômica do país, né? Eu não vou dizer que eles são indiferentes, mas eles veem aquilo um pouco de longe, assim, né? Para eles, assim, ah, passa por uma situação difícil, a economia do país e tal, mas é até difícil você cobrar. Desculpa, que eu não estou aqui para defendê-los, não, mas é até difícil você cobrar, porque eles estão lá em cima, na Europa, há muito tempo, ganham muito bem, vivem outra vida, a família tem segurança, a família tem educação, a família tem tudo. Então, para eles, fica difícil. É claro que alguns deles ainda mantêm as raízes aqui. Você vê o próprio Gabriel Jesus, né? Faz questão sempre, né? Quando vem ao Brasil, vai na sua comunidade, foi homenageado esse ano lá, tem um painel grande para o Gabriel. Ele ajuda lá. Muitos deles têm projetos sociais, né? Com a grana que ganham também, acho que não fazem mais com obrigação, ajudar muitos companheiros aí, ou amigos de infância, né? Que passam por dificuldades. Mas é difícil, Jair. Eu acho que, assim, o Tite é um cara que, para mim, é um cara muito ético e correto nas coisas que fala. Ele não é daqueles que, vamos dizer assim, fala por falar, né? Sim. Alessandro, o que vocês acham do papel protagonista ou não, fora de campo, desses atores? Jairinho, a gente não tem mais o Sócrates, né, cara? A gente não tem jogadores que se posicionam a esse nível. Você sente falta dele? Ah, eu gostaria que tivéssemos mais jogadores com esse discernimento político, né? Que tomasse partido, apesar de que alguns fizeram escolhas em campanha recente e tiveram problema, né? O cara faz campanha e toma partido para um candidato ou para outro. Daí, há pouco, estoura uma gravação do cara pedindo dinheiro. Então, o cara pensa duas vezes também antes de se posicionar. Você falou do Sócrates, eu lembrei de um episódio interessante, não sei se vocês vão lembrar, na Copa de 86, na hora do hino nacional ser tocado, eles tocaram o hino da bandeira. E o Sócrates, rapidamente, ele já se posicionou, ele ficava o tempo inteiro balançando a cabeça, assim, para um lado e para o outro, tipo assim, pô, estão de brincadeira, né? Não sabem qual que é o hino do nosso país, né? Então, assim, eu vejo, vamos até voltar um pouquinho, né? Acho que a Copa anterior, quando iniciou toda a estrutura de montagem, de projeção do que poderia ser, deu uma frustração muito grande depois que tudo aconteceu, porque eu estava lendo uma pesquisa recente, uma reportagem dizendo que das 12 cidades-sede, em 11 delas ainda tem obras inacabadas, né? Sim, ou que nem começaram, né? Pois é. Os trens de Cuiabá ainda estão no pátio até hoje. Pois é, isso deixa a gente, assim, aborrecido, porque você vê tudo que o povo esperava, que fosse, que a Copa fosse trazer, é claro que no momento dela, alegria, contentamento, toda a festa do futebol, que já é natural, mas nós esperávamos um retorno muito grande, né? Na questão do transporte, até as questões básicas de saúde poderiam evoluir, em algum sentido, e no entanto, você vê, assim, coisas absurdas aconteceram e talvez seja por isso que o Alessandro falou, né? Perde-se um pouco o entusiasmo, talvez até... Um dos pontos da minha chamada foi com relação ao legado da Copa, né? Vocês trabalham com futebol, Paulo, na Rádio América, apresentando um programa diverso, que estamos lá toda terça-feira, mas há 98, na Rádio Inconfidência, a vida de vocês mudou depois de 2014? Não. Jairinho, só para te dar um dado corroborando com o que falou o Ávila. O primeiro programa que o governo teve que enviar para a FIFA, tinham 82 obras. Só 20 foram feitas. E essas obras, elas foram mudando à medida que o tempo ia passando. Então, foram tendo obras substituídas no plano de encargos. Mesmo essas substituídas por obras menores, para que conseguisse atender, não saíram do papel. Entendo. Entendo. O estádio Mané Garrincha, por exemplo, nessa mesma reportagem, dizia que o Mané Garrincha, no entorno todo do estádio, pensou-se em lagoas, em árvores, em uma série de coisas... Paisagismo. De paisagismo, para que pudesse tornar um ambiente agradável para a prática de esporte, lazer. E se gastou 7 milhões para promover tudo isso. E não moveu-se uma palha para fazer nada. O estádio de Pernambuco, por exemplo, ele fica a 19 quilômetros de Recife. E não chega. Numa área totalmente inacabada, um lugar onde não se tem nada. E tudo que cresce lá hoje é só mato. É mato. Não tem nada. A gente construiu a arena em lugar que não tem time para jogar. Arena Pantanal, Arena Amazônia. E arenas de custo de 600 mil por mês, 600 mil reais por mês. Ou então você faz uma reforma como a do Maracanã, por exemplo, você gasta o valor de duas arenas para alguma coisa que já estava pronta, que já havia sido reformada para jogos pan-americanos, e que tem um custo alto, que é o que os clubes mais brigam agora para jogar no Maracanã, até acontecer um acordo recente do Flamengo e tal. Mas é de se lamentar, Jair. Você perguntou se mudou. Não mudou, não. Se você falar assim, como que não mudou? Você vai no Mineirão. Está bonito. Está bonito, está moderno. A infraestrutura dos estádios melhorou bastante. Mas assim, é uma coisa que, para o meu trabalho como jornalista esportivo, aí sim, se você me perguntar. Mas para o Paulo, cidadão, mudou quase nada. Agora, não mudou porque elitizou, ficou mais caro. Sabe aquela história de você sentar no Mineirão com a arquibancada fria de cimento, em que o ingresso era barato, havia mais... Mas a discussão é boa, Jair, porque é o seguinte, elitizou. Só que de uns tempos para cá, voltou a... Acho que os clubes caíram na real, né? Porque não dá para cobrar R$ 150 em ingresso. Porque se você pegar o Campeonato Mineiro aí, há dois, três anos atrás, estava se cobrando preço de brasileiro, né? Aí esse ano agora, 2018, Cruzeiro Atlético, acho que meio que caiu na real, fizeram promoções lá de jogos, R$ 20, R$ 15, porque a situação do povo está bem. complicada, né, Jair? Dá para você cobrar R$ 40,00 no Campeonato Mineiro, R$ 50,00, né? É, e tem dado resultado, né? Exato. Eu estive no Mineirão quarta-feira passada, um jogo do Cruzeiro e Vasco, um jogo da Rede Globo, transmitiu o jogo de graça. Foi transmitido para BH. Para BH e, no entanto, o estádio estava lindo, bem cheio, bastante movimento, 21h45, todo mundo trabalhando no dia seguinte, estádio cheio, porque, como o Paulo falou, o preço do ingresso deu a caída, então o torcedor prefere ver ao vivo, gosta da festa ali, de estar presente no campo. E as arenas hoje estão realmente muito modernas. Você vai no Mineirão hoje, é uma coisa totalmente diferente. Você vai lá no campo do Corinthians, é um estádio, talvez, não sei se o Paulo já rodou todos esses aí. Não todos ainda não. Mas talvez seja um dos mais modernos, é uma coisa de cinema. Então, para o futebol, acho que teve um retorno legal. Para o futebol, para o meio, né? Isso. Agora, para a população, de uma maneira geral, eu não sei o que pode ter. Agora, uma linha de metrô aqui, outra ali. Para o telespectador da TV Horizonte entender, o Alessandro, ele trabalhava com análise de desempenho, doutor em esporte. Então, o Alessandro pega um jogo de 90 minutos e ele destrincha o jogo. O passe que o sujeito deu com a perna esquerda, a eficácia de um ataque, por exemplo. Lógico que a emissora, detentora, tanto da Copa do Mundo quanto do Campeonato Brasileiro, ela é o produto mais caro que ela tem. Portanto, ela não vai denegrir o produto que ela vende. O produto é bom, Alessandro? O produto futebol brasileiro hoje é bom? Jairinho, ele é bom, mas nós temos um problema no futebol brasileiro, que o Águila sabe muito bem disso, o Paulo também. Jogadores nossos saem cada dia mais cedo, cara. A gente perdeu esse ano o Paulinho, está perdendo o Vinícius Júnior. O Paquetá parece que já está indo embora. Então, assim... O próprio Roger Guedes, que dificilmente fica também. O cara não faz uma temporada no profissional, Jairinho. Então, a qualidade do jogo, ela está altamente ligada à qualidade do jogador. Nosso melhor produto, que é o jogador brasileiro. Você não consegue segurar seis meses do time? Sim. O produto é bom, pessoal? O brasileiro é apaixonado por futebol, né? Se o jogo for ruim e o time ganhar, ele está feliz, volta para casa, no dia seguinte tem zoação em cima do colega de trabalho. É isso que ele gosta mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, concordo com o Alessandro. O nível dos jogos caiu bastante. Está difícil você ir a um jogo de duas grandes equipes de futebol. E você destacar ali seis jogadores de ótimo nível não está muito fácil. Os jogadores estão mais guerreiros, sim, né? Se entregando mais nas partidas. Mas o futebol em si realmente vem deixando bastante a desejar. Isso explica, por exemplo, a paixão Champions League, jogos que têm tido cada vez mais repercussão. Tem a pluriconstoria, né, famosa no Brasil, e ela fez um levantamento. Por exemplo, se você pega de janeiro a abril, estão rolando os estaduais, né? Se você pegar os meninos pequenos, eu tenho meu filho, por exemplo. O meu? O meu filho. Sabe? Ele vê um cruzeiro e um RT, um Atlético e Guarani de Vinópolis, com todo respeito, né, as equipes, mas são do interior, menores. E aí, à tarde, passa um Real Madrid e Betis, por exemplo. Meu filho é alucinado com o Real Madrid. Sim. Ele tem três camisas do Real Madrid, né? Então, assim, é uma coisa... E é Madrid, Madrid, ele fica falando Madrid, Madrid. Então, assim, é algo que vem surgindo, é algo novo, assim, que vem surgindo e que tem pego, principalmente, os mais jovens. Então, eu acho que explica um pouco isso também. A Pluricula tem um levantamento de como cresceu, né? Vou voltar nesse tema daqui a pouquinho, porque envolve Copa do Mundo. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos em instantes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.